Música Fala feras, tudo bom com vocês? Com nós está tudo bom, graças ao bom Deus, está tudo ótimo Vídeo novo no canal hoje Acabou de passar uma moto aqui estragando meu vídeo Moto barulhento E de novo no canal hoje Hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho dos nossos franguinhos Quando dá um tempinho bom, um solzinho assim A gente solta eles Para eles tomarem o sol Para eles correram para lá e para cá Para eles brincarem Ciscarem E a gente gosta de ficar observando eles E a gente resolveu fazer um videozinho para mostrar para vocês E isso é para os franguinhos Tem o nosso guardião aqui também Que quando está com a gente Ele não faz nada para os franguinhos Porque ele fica com medo Mas se a gente virou as costas Ele faz a fila, um por um Então tem que ficar de olho Dá para soltar ele com os franguinhos Mas tem que ficar de olho nele Porque senão dá problema Ele já matou algum pintinho nosso Esse é o nosso Vira-latinha Nosso Black Sirius Nosso mascote Aqui do criatório E a gente está tentando acostumar ele aqui com os franguinhos Tentando que ele não seja malvado Parece que a gente vira as costas Parece que ele vira para a versão mal dele Ele mata os bichinhos Matou algum pintinho já Nossa, que triste Mas é isso aí, feras Então fiquem aí Com o videozinho De um pouco aí Dos nossos franguinhos Aqueles do criatório do topé de ouro Que a gente soltou eles aí No solzinho aí Acompanhem aí E é isso aí Bom vídeo para vocês E é isso aí 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 E é E é isso aí 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 E aí E é isso aí E é isso aí